Nossa, fura bolo, como você é rápida, hein? Só não é mais rápida do que eu. Aê! É, eu sou o mais rápido. Eu te desafio. Por quê? A gente pode fazer um duelo. Eu aceito o seu desafio. Hã, hã, hã. Hã, hã. Hã, hã. Jau, ha, hã. aqui ó você está pronta girl eu estou pronta man então soque soco, soco, bate, bate soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira soco, soco, bate, bate soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira soco, bate, vira soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira eu adorei esse duelo eu também dá até pra gente jogar junto vamos jogar junto soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira dá pra jogar sozinho também se você estiver sozinho você pode jogar com você mesmo soco, soco, bate, bate soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. E dá pra jogar bem pequenininho também. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Bonitinho, né? Olha, tá vendo? O amor venceu, gente. Se você tá aí na sua casa, tá tendo conflito, dá pra virar tudo, amor. Você faz com as crianças, às vezes briga, mas depois, daqui a pouquinho, já estão brincando de novo. Usa a brincadeira pra se aproximar. Olha o coração com fogos. Dá pra fazer coração com fogos. Dá pra fazer mini coração. Olha os mini corações aqui. Mini corações. Também você pode fazer variantes desse jogo. E pode brincar sozinho ou separado também. Juntos ou sozinho. Que é assim, você pode fazer com chocolate. Você faz choco, choco, lá, lá. Choco, choco, tê, tê. Choco, lá, choco, tê, chocolate. Entendeu? Ou então, você pode fazer aqui em cima também. Se não puder comer chocolate, né? Pra não, né? Intolerância, lactose, por exemplo. Você pode usar uma fruta, ó. Aba, abacaca. Aba, abaxi. Aba, abaxi. Aba, ca, chi. Tá vendo? Ou abacate. Aí você inventa com as frutas e comidas. Ai, me deu vontade de comer abacaxi. Ai, ai. É, eu gosto muito dessa coisa de a gente poder inventar brincadeiras. Cara, a gente vai av nutritionistoso seita. Eu vou te comprar jungleس. Ai, amado. Eu vou te comprar um outro. Eu vou te comprar, ó.